É uma das três maiores sociedades de advogados em Portugal. A Abreu Advogados tem uma equipa de mais de 300 profissionais distribuídos por escritórios em vários países. Em plena transformação digital, a empresa portuguesa tinha um desafio relacionado com o parque de impressão. Era necessário encontrar uma plataforma tecnológica que respeitasse uma área de atividade com condicionamentos muito particulares. Estar alinhado com os nossos requisitos de negócio. Nós temos, por exemplo, dealigences, que leva à impressão de milhares de páginas que têm que ser analisadas pelos nossos advogados. E essas dealigences, no passado, as secretárias diziam atenção que a impressora tal não imprimam para ela porque estamos a fazer um trabalho de grandes dimensões. Conseguir controlar um fluxo de impressão muito intenso, tendo em conta a segurança da informação, era um dos requisitos para a tecnologia a instalar na sociedade de advogados. O grande desafio que nos foi colocado foi a questão da segurança da documentação e a impressão. O volume de impressão é muito grande e nós temos que dar resposta a esse volume de impressão e que não deveria ser lenta, deveria ter alguma rapidez no processo. E para que não houvesse muito impacto nos utilizadores, foi instalado um sistema que tem o nome de Follow You, em que a impressão segue o utilizador. O utilizador não está preso a uma impressora, mas sim a sua impressão está em todas as impressoras. E isso torna aqui uma coisa muito mais ágil ao lado do utilizador. Agora conseguimos fazer várias coisas. Conseguimos mandar uma impressão. Essa impressão é 100% segura desde que é enviada pelo computador até que saia na impressora. Não há papel, porque ela não começa a sair no instante a seguir a eu ter feito a impressão. Não fica papel durante o tempo que for em nenhuma impressora. E isto é uma forma de protegermos a confidencialidade dos nossos clientes. Só quando essa pessoa ou alguém em quem ele delegou, por exemplo a secretária, se aproxima de um qualquer equipamento e pede a impressão, é que a impressão é feita naquele instante de tempo. Outra coisa importantíssima é que eu posso imprimir hoje, preparar um trabalho que vou ter amanhã de manhã no Porto. O imprimir é virtual e amanhã sim, no Porto, num qualquer equipamento, pedir as minhas impressões. Isso é válido em qualquer um dos nossos escritórios. A Abreu Advogados presta serviços jurídicos em 10 áreas de prática do direito e tem escritórios em 9 países.